Fala galera, beleza? Didiado na área Perguntar uma coisa Vocês comprariam Esse jogo Cyberpunk 2077 É... Se sim, por que? E se não, por que? Eu comprei Eu vou fazer aqui o unboxing junto com vocês Tá? E... Eu tava Já há algum tempo Igual muita gente aguardando O lançamento E aí o lançamento, como todos sabem Foi um desastre Eu jogo no Playstation Pro Aqui E ele saiu Da PSN Acho que todos também já estão sabendo Eu gravo esse vídeo em fevereiro de 2021 E aí eu falei Cara, quando baixar o preço Eu vou comprar E ontem eu fui no centro De Caxias aqui Caxias do Sul E nas lojas americanas Encontrei Ele por 140 reais Ainda tive um cashback lá Do AMI Digital E ele acabou saindo pra mim Por 120 reais E aí eu achei que Dentro desse valor Valeu super a pena Tá bom? Comenta aí Se você Comprou Se você jogou Se você Tá curioso Em jogar Se você nem conhece Nem sabe do que eu tô falando Tá? Deixa aí E caso você também não queira Jogar Ou comprar Coloca aí Coloca aí nos comentários Que eu vou ler E a gente troca uma ideia Beleza? Vamos lá Vamos abrir E ver o que vem aqui dentro Tá? Por 120 No Rio É 120 Quanto Ou 120 Pratas E aqui no Sul É 120 Pila Eles falam Pila É isso aí Foi 120 pila aqui É beleza? Vamos ver o que tem aqui dentro Vem Aí na caixa vem isso aqui Dois dígitos do Blu-ray Com pênis do mundo Adesivos Cartões Cartões postais E mapa do jogo E acesso ao conteúdo digital Ganhou mais de 200 prêmios É pra maior de 18 anos E é da CD Projekt Red Aqui E falando um pouco do jogo E mostrando Ok? Vamos abrir Ver o que que vem Deixa eu passar aqui Ok Vem O jogo Lacrabe Vamos abrir Vem aqui O que que é isso? Hum Cartões Legal Cartão postal Bem bonito Acabamento normal De cartão postal Deve ser do cenário do jogo Com certeza O que mais? O mapa Night City O mapa é bem grande O mapa é bem grande Aqui O mapa é bem grande O mapa é bem grande O mapa é bem grande Eu acho que vai tirar o mapa�� O mapa é bem grande o índice e tal passando mais ou menos o que se trata a história do jogo é isso, os créditos e agora vamos lá vamos abrir essa outra caixa é isso aqui, Cyberpunk 77 aqui dentro vem boas-vindas vêm adesivos que esse aqui eu vou colar no monociclo vem o que mais tudo digital ok e aí você tem um disco e o outro disco deixa eu ver se para baixo é isso beleza beleza agora começar a jogar e ver se o jogo realmente vai rodar redondo aí ou se vai dar algum bug beleza galera já deixa o seu like já se inscreve compartilha aí tamo junto e acompanha aí alguns vídeos de Cyberpunk beleza até a próxima fui e o 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 Legenda por Sônia Ruberti